Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Edivania do canal Plantas da Edi Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um passeio pelas minhas pets Elas estão todas plantadas e estão muito bonitas e eu vou mostrar pra vocês Eu vou começar a mostrar essa daqui que está com o meu lindo ripsales Olha só que coisa mais linda que tá, ó, bem crescido, desenvolveu bem Ó, eu plantei, eu fiz essa garrafa aqui, ó, e tá bem bonito e aqui em cima tem outro Eu fiz duas garrafas, eu coloquei as duas garrafas e eu achei que ficou bem legal E elas ficam aqui lindas e estão bem desenvolvidas, cresceu muito, como vocês podem ver, ó Olha só a garrafa, eu amarrei uma cordinha na garrafa e ficou assim E eu achei que ficou bem legal, eu estou super apaixonada pelas minhas pets Aí pessoal, vindo pra cá tem essa daqui, ó, que eu sou louca por essa Que tá o meu tostão, ó, eu vou mostrar pra vocês a parte de trás, ó É assim E a parte da frente fica assim que tá plantado o meu tostão Olha só que coisa linda, tá um deslumbre grande Desenvolveu bem É, pessoal, o tostão é uma planta de fácil cultivo E a propagação é por galhinhos E tem esse verso da folha que é roxinho E a parte da frente que é verdinha Tá até com esse pintadinho que tá lindo Aí, ó, aqui entrou até pra dentro da pet também Tá maravilhoso Aí aqui também tem outro, ó, não sei se tá dando pra vocês verem direito, né Por causa da claridade de fora Mas tá super lindo Desenvolveu bem Eu não sei se vocês se lembram Eu mostrei pra vocês essas pets No dia que eu fiz o tour aqui Tava um pouco pequena ainda Não tava se desenvolvendo E cresceu muito, tá lindo Aí, vindo pra cá tem essa outra aqui Que tá com a minha flor de maio Olha, tá super bonita também Desenvolveu bem Olha só, esses daqui são tudo É, novo que cresceu Essas partes mais rosadinhas Ó, essa daqui, essa, essa daqui Tudo que cresceu E tá super lindo, pessoal Olha só Aí aqui tem uma Aquela metálica que eu fiz de folha Olha como tá grande Tá aqui embaixo, aproveitar e mostrar também Aí, pessoal, aqui em cima também tem outro, ó E tá super desenvolvida Essa flor de maio também É uma planta de super fácil cultivo A propagação, quando a gente quiser fazer É só cortar um galinho assim, ó Que tem esse nódulozinho aqui Que ela brota muito rápido E é uma planta que fica bonita Essa daqui da flores rosa Que fica maravilhosa Pra gente tá enfeitando nosso jardim Você pode tá plantando ela em vaso Pra deixar decorado em cima de uma mesa Algo assim E também pode tá colocando É... Vaso pendente Pra pendurar Fica super bonito Olha só Aí, vindo pra cá, pessoal Tem esse daqui Que é o meu É... Black Transtoprostatus O boldinho suculento Olha só a cor dele, pessoal Tá lindo Olha só Descendo aqui, ó Já esbarrou no muro Já tá quase passando do muro Já Tá maravilhoso Aqui tem uma fantômia Linda também Aí, subindo aqui Olha só Como tá cheio Esse daqui Eu sou apaixonada Encantada nele Porque, olha só Aí a parte de trás É igual aquele outro Que eu mostrei pra vocês Já tá até saindo a pintura Porque, como vocês sabem A pintura se desgasta com o tempo Mas aqui não pega muito a chuva Quer dizer Não pega chuva Porque é tampado Mas pega só Aqueles, né Quando vem a chuva assim Meio que de lado Aí pega um pouquinho E olha só, pessoal A cor dele Que maravilha Aí aqui em cima Tem outro, ó E um completa o outro Aí desce, né Deixa eu ver se eu Consigo mostrar assim Pra vocês Aí fica assim, ó Lindo Ele é maravilhoso Quando ele fica assim Na sombra Pega só claridade Ele fica mais verdinho E quando ele pega sol Ele fica puxado Por vermelho Assim, marrom Algo assim Mas ele é muito lindo E olha só Como tá aqui dentro Da casinha Aqui, ó Como tá cheio de mudinha Que tá subindo aqui Que eu vou ter que puxar Pra fora Pra poder, né Ficar esse caimento Maravilhoso Agora eu vou mostrar De fora pra dentro Bagunça, né Maravilhoso Com um vaso simples Reciclável Ela fica linda E maravilhosa Bom, pessoal E eu vou ficando por aqui Se você gostou Já deixa seu joinha Que isso é muito importante E ajuda a fortalecer o canal E se não for inscrito Venha fazer parte Do meu cantinho Ficarei muito feliz Em ter você aqui comigo Um abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau, pessoal Tchau